Supondo que você é um diamante, mas é um diamante que ainda não foi lapidado. Não foi polido, não foi lapidado, enfim. E esse diamante, ele é bruto. Ele tá bruto lá, aquela pedra de diamante que é você. Você, quando vai se dedicar, quando você vai aprender uma habilidade nova, você precisa ter disciplina pra que você realmente consiga dar continuidade àqueles estudos ou àquele aprendizado. Você precisa ter consistência todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, no espaço ali de tempo, num lapso temporal razoável pra que você atinja o objetivo. Por isso que é importante você colocar a meta de independência, porque essa meta de independência é possível alcançar em seis meses. Se você colocar a meta de fluência, fica muito solto, vai demorar demais pra você atingir, porque você vai pensar o seguinte, já que eu quero ser fluente no alemão, eu vou aprender aqui todo o vocabulário que vai aparecer na minha frente, só que todo esse vocabulário que vai aparecer na sua frente, muito desse vocabulário não vai ser útil pro seu dia a dia. Entende? Aí você fica se ocupando. Como é assim? Eu tô estudando alemão tem um ano, tem dois anos, já entrei em vários cursos, já saí e ainda assim não falo alemão no meu dia a dia. Por quê? Aí a resposta. Não focou naquilo que você precisa utilizar no dia a dia. É necessário focar, entende? Então, concentre sua atenção em se educar, em ter disciplina e ter consistência para que você atinja o objetivo de falar alemão do dia a dia em até seis meses.